Fala galerinha, tudo bem com vocês? Max Cristiano do canal Sítio Vila Verde E hoje... eu não vou falar de gato não Mas vamos falar de como combater os caramujos, caracóis e lesmas De uma forma muito eficiente, como fazer a captura, como saber se você tem, se ela está infestando o seu recipiente ou não Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo, então vem com a gente Vai lá negro, dá um oi pra eles aí, oi gente, olha o tamanho desse gato, olha o puxado dele, olha o puxão de lobog Minhas folhas estão aparecendo com buracos dentro, o que eu faço? A gente fala, ó, está com problema de lesma E a lesma se deixar insar, olha, é terrível Meu sogro até estava comentando que na cidade de Joinville, um tempo atrás, veio que virou uma epidemia de lesma O negócio parece que tomou conta da cidade, de tanta que teve Pra isso, pra isso não acontecer até mesmo na sua casa, na sua residência e você ter a sua horta O seu espaço de uma forma... Vamos embeber Pra não acontecer disso, a Dani está empolgada aqui Pra não acontecer isso na sua horta, nós vamos embebedar elas Nós vamos botar um traguinho pra elas, é pra elas, tá? Pra lesma, tá gente? Fique bem claro Mas brincadeiras à parte, a primeira dica que eu quero dar pra vocês ainda não é a parte do embebedamento Mas é de uma forma muito simples vocês usarem o chuchu Sim, o chuchu é uma dica muito especial e é uma isca muito fácil de fazer Como é que vocês vão fazer? Chegando na bocada da noite, ou seja, quando o sol está se pondo Vocês vão pegar e cortar o xixi... o xixi não dá, né? O chuchu dessa forma, tá? Ó, com a casca sempre voltada pra cima e a parte de baixo do chuchu dessa forma, tá? Aí vocês vão colocar isso aqui dentro ou próximo das áreas onde vocês acham que tem ou possa ter, no caso, a incidência de lesma Ou que está tendo um ataque nesse exato momento de lesma, caracol, caramujo, caramujo africano e assim por diante Isso aqui é muito interessante, por quê? A gente vai mostrar pra vocês, mas no outro dia de manhã elas vão estar ali, ó Facilinho, você tem que acordar cedo de manhã, senão não adianta Não adianta acordar 10 horas da manhã e dizer Ah, agora eu vou lá ver minhas lesminhas, já foram tudo embora Então a ideia é o quê? Você colocou na bocada da noite, se você conseguir na meia-noite, uma hora da manhã ir lá visualizar Já vai estar lá, se tiver presença dessa praga aí na sua horta Ou no caso, no outro dia de manhã, antes do sol nascer, ou seja, bem cedinho, 6h, 6h Aí por diante, você vai lá e você vai encontrar elas se bancateando Ou seja, comendo ali, bem tranquilas, o chuchu Aí basta você colocar no saquinho, jogar fora, exterminar, botar tudo no saquinho, levar quantos quilômetros pra cima Não vai cair na besteira de colocar a lesma, tirar, ai tadinho, tirar e colocar no teu vizinho Teu vizinho vai te matar e depois ela vai voltar ainda pra ti Então não adianta Ou tu coloca no saco e leva a um lugar onde não tem civilização e deixa lá no meio do mato Beleza? Ou você extermina, que é o caso que algumas pessoas fazem, beleza? Dica número 1, vamos pra dica número 2 Dica número 2, que é muito importante Se você tem ovos na sua casa As cascas de ovos, quando você tritura ou quebra assim, o máximo que você conseguir Deixar assim, farelinhos bem pequenininhos E você colocar em volta da sua plantinha, como eu estou fazendo aqui Assim, dessa forma, em volta dela O que acontece? A lesma, ao caminhar ou se aproximar, começa a machucar o corpo dela E ela evita, então, a casca de ovo Casca de ovo é algo muito simples Tá sendo atacado, coloca em volta a casca de ovo E elas não vão chegar perto É uma forma também de fazer o controle das lesmas para as suas plantinhas O que é número 3? Muito importante É sabe o que? Cinza Além de ser um adubo natural, é um repelente natural E sabe quem odeia ela? Sim, as lesmas, os caracóis e os carabujos não gostam de cinza Aí também é um repelente natural e você vai estar adubando a sua planta Detalhe, a formiga cortadeira também não gosta de cinza Então basta você fazer uma barreira em volta das suas hortas Ou seja, das suas hortaliças Faça uma barreira bem fechadinha Coloca uma camadinha mais grossa Que vai evitar, então, que a lesma, o carabujo ou o caracol Se aproximem dela Então a dica número 3 é muito importante Além de você repelir essa praga Você vai estar adubando o seu solo Dica número 4, também é muito importante Aí é um caso opcional, caso você opte por fazer esse controle É através dos lesmicidas Ou seja, são granulados químicos Que eles fazem à base de ferro E colocam, então, salpico em volta da planta A lesma vai lá, come E aquilo lá acaba causando um transtorno intestinal na lesma E acaba, então, levando ela à óbito Fazendo, então, que as lesmas sejam controladas De uma forma também mais simples E também eficaz Porém, com químico Então, caso você opte por usar esse lesmicida Tem inúmeras formas na internet Mas pegue com a base de ferro Fica com a gente até o final Já desça o dedão no like Já compartilha com os amigos Se inscreva no nosso canal, caso você não for inscrito E ative o sininho de todas as notificações Para que assim que sair um videozinho novo Do Sítio Vila Verde Você seja indicado em primeira mão Outro detalhe muito importante Nós temos um guia prato Chamado Guia Prato da Agricultura Que eu vou deixar aqui A fotinha aparecendo para vocês aqui Esse guia prato é um guia prato muito completo Lá a gente ensina várias caudas Vários manejos Várias formas de você controlar Inúmeras pragas e doenças e tipos Corre lá, a gente tem no link da descrição Para vocês Para vocês aí, caso queiram adquirir E é muito importante Nada melhor do que ter um alimento Ou seja, de um material completo Para vocês então estarem aí Muito seguros na vida do campo A quinta dica muito especial Que bom que você ficou até aqui É a dica que eu chamo Que é a mais infalível Para essa parte aí Dos caramuzes, caracóis e assim por diante Você vai pegar um potinho Como esses aqui, ó Potinhos aí de Dedoriana É isso, Dedoriana E vocês vão colocar Assim, ó Vocês vão deixar no nível Olha que interessante No nível Às vezes que não tem nada de folhinhas Aqui dentro Diz o meu suco Que eu comprei A cerveja mais cara Para ver como eu entendo de cerveja, né Eu cheguei e olhei lá Tinha lá no balcão Lá em cima Tava na promoção Eu nem olhei o preço das outras Fui lá e comprei essa aqui Não estou fazendo propaganda Porque eu não tomo cerveja Mas Vou mostrar para vocês aqui, tá Aí vocês vão abrir E vocês vão colocar Dessa maneira aqui, ó A cerveja Queridos, o que vai acontecer aqui, então O cheiro da cerveja Vai atrair, então Tudo que tiver De lesma, caracol, caramuja E assim por diante Vai ser atraída, elas vão ser atraídas para cá Aí amanhã de manhã A gente dá uma olhada Vai ser A gente tem aqui no ambiente Até desconheço Até vi uma ali, mas Uma só E um único Aqui no canteiro da sogra Do sogro E eu quero fazer o teste E a gente quer mostrar para vocês agora O desfecho Mas vai ter que ser amanhã de manhã Então amanhã de manhã A gente volta aqui E vamos ver quanto de lesma Vai estar dentro da cerveja Ele é mamado Vamos ver É bom que elas vão poder Não vão poder sair do lugar Estão tudo mamado E a gente vai acabar pegando elas Vamos ver o que vai aparecer aqui Nessas três iscas Que a gente mostrou para vocês Olha O tamanho Da lesma Que eu encontrei aqui No chuchu Agora de manhã Para focar melhor Olha Focado Olha o tamanho da lesma Gente Então Eu deixei aqui nesse pé Aqui E atraiu então mesmo Vou fazer Vou ver as outras iscas aí Para mostrar para vocês Eita lasqueira Olha a quantidade de lesma Nesse potinho Meu chapéu Gente Será que tem lesma aqui Olha a quantidade Gente Dentro do Consumindo aqui Olha aí Olha aqui Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Meu chapéu Olha a quantidade de lesma Nesse pote Gente É um absurdo Meu chapéu Minha sogra vai ter que fazer o controle Urgente Lá em casa Na minha parte Não tinha nada Mas aqui Eu estou apavorado Olha a quantidade De lesma Nesse pote Gente Olha isso aí Olha isso aí Meu Gente É absurdo Vinte e quatro horas Não deu isso Gente E olha como diminuiu A cerveja É isso que eu quero mostrar Para vocês ainda Uau Queridos Mostrando Então aí Para vocês Que a nossa isca Funciona Minha sogra estava se queixando Que tinha algumas coisas Estavam sendo comidas Ela não sabia o que que era A gente colocou um pote ali Colocou outro pote lá E colocou outro pote aqui Aquele lá que tem pouquinho Mas esse aqui Está tomado E esse aqui Meu chapéu De lesma Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo A gente fez um vídeo Com muito carinho Já vamos pedir para você Já descer o dedo no like Já compartilhar com os amigos Se inscrever no nosso canal Caso você não é inscrito E apertar o sininho De todas as notificações Para quem tem que ser um vídeo novo Do Sítio Vila Verde Você seja avisado Em primeira mão Olha que benção Amados Essa solução é uma solução Muito importante Essas cinco dicas São essenciais Para quem quer Ter a sua horta em dia Ou suas plantas em dia E não está caindo na mão Dessas lembras Desses caramujos Desses caracóis Desses caramujos Do africano Entre outros que tem Que atacam a nossa horta E às vezes na calada da noite Você nem percebe Por isso Façam essa solução E depois comenta aí para nós Se você já conhecia Se você já esperava Que ia dar tanto bichinho A horta dessa E se vocês já fizeram esse teste E deu também bastante para vocês Eu amo interagir com vocês Gosto de conversar com vocês E a gente fica muito feliz Por todo o carinho Que vocês têm demonstrado Para cada um de nós Fiquem todos com Deus E até a próxima pessoal Tomei ropa de manhã Tchau gente Beijo Que gostinho de beleza Tira o nome do rádio Tchau gente Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau